Música Quem também recebe o título de cidadão honorário aqui da cidade de Nepomuceno É o nosso grande amigo de Campo Belo, Duarte Duarte, como que é pra você estar recebendo esse prêmio e se tornando de agora pra frente um cidadão Nepomucenense? Olha, eu resumo em duas palavras Alegria, porque é um momento muito importante na minha vida Deus nos dá o caminho do nascimento onde moram nossos pais E depois do trabalho somos reconhecidos filhos de outras terras E por essa minha alegria, primeiro ponto importante Estou muito feliz, muito alegre por me tornar a partir de hoje um cidadão Nepomucenense E também a segunda palavra, responsabilidade Porque a alegria desse momento e a responsabilidade daqui pra frente Sendo eu, a partir de hoje, cidadão Nepomucenense As questões relativas à cidade Aquilo que a cidade precisa Aquilo que a cidade quer para se tornar uma cidade melhor Vão passar obrigatoriamente com mais força, com mais determinação Pelos meus olhares Porque essa responsabilidade, como filho da terra Me dá agora também Essa questão de ser cobrado Por tudo aquilo que o Nepomuceno precisa E que nós possamos somar em benefício dela Portanto, é um misto de alegria E de responsabilidade A gente sabe que o senhor já trabalha Já faz muita coisa pro Nepomuceno Esse título, como o senhor mesmo disse Esse título faz com que o senhor arregasse mais as mangas E possa trazer mais futuro pro Nepomuceno Com toda certeza E quando falamos na região em Nepomuceno Há aquela grande satisfação Pelo reconhecimento do quanto o Nepomuceno É importante economicamente Não só pra região, mas pra mim e para o Brasil A qualidade dos seus produtos A riqueza da sua agricultura E como também a bravura de sua gente Que é um povo trabalhador e muito respeitado Então, como você disse As questões relativas a Nepomuceno a partir de agora Com toda certeza Vamos arregaçar as mangas Porque o bom filho não esquece a sua terra E não esquece o seu povo Parabéns por esse título Muito obrigado Eu quero dividir com vocês, Nepomucenense A senhora, o senhor, os jovens Que estão a partir de hoje me dando a oportunidade De ser filho dessa terra Eu vou ter também o mesmo orgulho Daqueles que tiveram um dia A possibilidade e a razão de ter nascido também nessa terra Que orgulha a toda a nossa Minas Gerais Eu agora estou ao lado do deputado Pompílio Ele que foi prefeito de Alfenas Várias vezes fez um trabalho benéfico naquela cidade E agora ajudando o país, né Pompílio E como que é para o senhor estar recebendo esse título Aqui na cidade de Nepomuceno? Uma alegria Uma imensa satisfação Quero agradecer Do fundo da minha alma Do fundo do meu coração Ao bondoso povo de Nepomuceno Esse povo que sempre me recebeu De braços abertos Com um sorriso Agora eu tenho essa grande honra De ser cidadão de Nepomuceno E o que é importante receber esse título? O que faz de importante? Eu que já me sentia Um cidadão de Nepomuceno Por, como já disse Pelo carinho que eu sempre fui recebido aqui Agora eu posso dizer Posso mostrar para os meus amigos E dizer que eu sou um cidadão de Nepomuceno Essa cidade hospitaleira Cidade de gente trabalhadora Uma cidade de tradição Uma cidade que tem história E eu quero agradecer ao vereador Marcelo Augusto Por essa alegria Obrigado, viu Marcelo? A você, a todos os vereadores E ao prefeito Marcos Memento Meu grande amigo Meu conterrâneo agora, né? Então eu quero dizer que Para mim é uma honra, uma alegria Continuar trabalhando Agora pela minha cidade De todo coração Já trabalhava, né? Agora mais ainda Mais ainda porque Esse reconhecimento que eu estou recebendo hoje Com certeza vai marcar a minha vida Obrigado, povo de Nepomuceno Agora estou ao lado do deputado Carlos Meles 20 anos de serviços prestados aí a todas as comunidades E hoje aqui em Nepomuceno recebendo esse título de cidadão Como que é para o senhor estar recebendo esse título? É muito emocionante É muito honroso Gratifica muito a gente Todos os agraciados, como eu disse Fizeram alguma coisa por Nepomuceno E ao se fazer algum gesto de servir Que a nobreza maior do ser humano é servir aos outros As pessoas A Câmara reconhece Que é a representação popular Da cidade de Nepomuceno E nos dá então o título de cidadão Então cada um de nós hoje nasce como filho de Nepomuceno Eu fico muito feliz, muito honrado Eu comecei aqui com café há 40 anos atrás Ainda como técnico Da Ipamig, da Imater, da Embrapa E Nepomuceno sempre teve um lugar de destaque Pela excelência das suas terras Da sua produção, da sua gente, dos seus trabalhadores De 20 anos para cá na política E podendo anoitecer e amanhecer no lugar Um deputado distrital Eu sou muito aqui do sudoeste de Minas E faço muita questão de não perder as origens Defender o homem da roça, o trabalhador rural Defender aquele que trabalha no comércio Que trabalha na saúde, na educação E o presidente Ricardo Gattini Junto com essa Câmara de muita nobreza Com todos os vereadores que nós agradecemos muito Nos dá então esse título Então eu saí daqui muito feliz, muito honrado Já ocupei cargos de muita relevância no país Mas essas escolhas tocam profundamente a gente Seja como fui ministro de esporte e turismo Como secretário de Estado De transporte de obras Em cargos relevantes Mas essa quando vem na nossa gente Na nossa região Toca com muita profundidade E certamente os 30 graciados Se sentem comovidos Como eu me sinto Nascendo hoje como filho de Nepomuceno As palavras do senhor A hora que o senhor usou a palavra O senhor fez uma comparação muito Muito bem feita Do batismo, da crisma Fala um pouquinho Pois é A gente nasce do pai e da mãe É a relação, vamos dizer, de sangue Mas depois a gente é entregue para Deus Filho de Deus, né No batismo Pois a gente vem na crisma ainda Confirmando aquilo E depois você passa pela vida Sendo escolhido pelos homens Que Deus fez a sua imagem e semelhança Ao fazer isso Quando a gente é escolhido aqui como cidadão Nascendo como filho da cidade de Nepomuceno Como esse caso de hoje Traz muita responsabilidade Traz essa emoção Essa coisa gostosa Interior do reconhecimento Mas traz aquilo Que nós todos agraciados falamos Daqui para frente Se a gente tinha responsabilidade Hoje passa até mais Porque nós estamos nascendo Como filho de Nepomuceno Tá certo Parabéns por esse título Obrigado, obrigado Grande abraço Muito bem E nós vamos continuando aí Com imagens dessa festa bonita Aqui na sede do Lions Club Em Nepomuceno Agora com o vereador Washington Também um dos vereadores aqui da casa De Nepomuceno Washington, como que é Tá trazendo a Câmara Fazendo essas homenagens Essas pessoas De outras cidades Que se destacam aqui no município É com grande alegria Que eu vejo a Câmara Municipal Numa manifestação tão bonita Uma manifestação popular Fazendo necessariamente O reconhecimento Daqueles que de alguma forma Prestaram benefícios Para essa comunidade E é de coração aberto Que nós recebemos Estes novos conterrâneos Com a certeza firme E com firme propósito De que este diploma De honra ao mérito Este diploma De cidadão nepomucenense Que nada mais é Que uma honra ao mérito Que eles exerçam O que já diz o nome A cidadania Exerçam a cidadania Na nova terra Que lhes abraça Porque somente Através do exercício Pleno da cidadania Nós poderemos Transformar este país Recuperar o que perdemos E caminhar Para um mundo novo Através do qual Diminuiremos as desigualdades E seremos todos irmãos Para dividir O grande banquete Que é a riqueza Dessa terra maravilhosa Aqui está José Maria Mais conhecido como José Maria Ele hoje Vice-prefeito Aqui da cidade Nebomuceno E esteve na Câmara Já tive o prazer De conversar com você De te entrevistar Como presidente da Câmara Outrora E agora como vice-prefeito E passando esse prêmio É um prêmio Esse título De cidadão honorário Para essas pessoas Que representam tanto Para Nebomuceno Realmente é um prazer Grande Para a gente Que nós Que estamos Na administração Receber Esses novos cidadãos Nebomucenenses Que hoje Homenageado Tem sempre E contribuído De uma maneira Ou de outra Em benefício Da nossa cidade Então Quero parabenizar A todos Né E desejar Que Permaneçam sempre Aí junto Com a gente Aí Para que Possamos Junto Fazer o melhor Para Nebomuceno Pois é E essas pessoas Que receberam São 20 pessoas Né Tem deputado Tem empresários Fazendeiros Pessoas Que convivem O dia a dia De Nebomuceno A responsabilidade Deles agora Como cidadão Aumenta Né Zé Conforme eu disse Não é à toa Que o pessoal Recebeu esse título De cidadão Nebomucenense É porque Há tempo Há muitos anos Vem trabalhado No nosso município E contribuído Aí com o nosso progresso Pois é Pois é Miller E com Aqui o nosso amigo Zé Maria Eu chamo os nossos comerciais A gente vai para um rápido Intervalo comercial E voltamos já já A gente vai para um rápido